O alvo de Rosane já está definido. É o Pan-Americano de Guadalajara. Ela está garantida entre os 15 atletas que irão representar o Brasil nas provas de tiro. Rosane Ewald irá disputar a prova Carabina 3 posições. Eu venho treinando forte, tenho feito bons resultados em casa, fora em competições internacionais. E eu acho que se eu conseguir estar num bom dia, fazendo um bom tiro, concentrada, fazendo o que eu sei, pode ser um bom resultado. Essas medalhas aqui são apenas uma parte das mais de 300 que Rosane já conquistou. Mas o detalhe é que a carreira dela é muito curta, começou há apenas 5 anos. E quem olha para essa atiradora hoje nem imagina que antes de conhecer a modalidade, ela preferia algo muito mais delicado. Mas eu acredito que pelos outros esportes que eu pratiquei, balé clássico e outras danças, me deu algum mais. A ex-bailarina agora só dança conforme essa música. E sempre conduzida pelo técnico, que por sinal, não é parceiro só na hora dos treinos. É um grande orgulho poder estar liderando e guiando a minha própria esposa. Mas a gente separa muito bem o momento em que ela é esposa, o momento em que ela é atleta. E acredito que a gente também possa estar dando aí um bom exemplo para os nossos filhos, que já estão aí na escolinha. E também a todos os meninos e meninas que hoje já estão sendo preparados aqui em Joinville. Mas o par perfeito de Rosane é mesmo esse aqui. Ela não se separa da companheira nem na hora da entrevista. Uma carabina importada da Alemanha que custou a bagatela de 14 mil reais. É o preço para quem quer ter o melhor aproveitamento. Afinal, para acertar um alvo que é do tamanho da pupila de um olho, qualquer detalhe pode fazer a diferença. Essa roupa, por exemplo, serve para dar estabilidade. A pequena viseira evita que a luz do sol atrapalhe. Mas o que define se o tiro vai ser certeiro ou não é a fração de segundo antes de puxar o gatilho. Fundamental que ele esteja muito bem consigo mesmo. Ele tem que estar corajoso, ele tem que ter decisão para puxar o gatilho. Mas ele tem que estar emocionalmente preparado para isso. Tem que ter muita concentração, tranquilidade e aí puxar o gatilho é um 10 certo. Concentração e talento ela já mostrou que tem de sobra. Rosane é a recordista sul-americana dessa mesma prova que irá participar no PAN. Agora é só esperar para ver se a combinação entre delicado e bruto vai trazer medalha para o Brasil.